A CIDADE NO BRASIL 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 Abra a guardia, abri a gamba, forza, defende o polso, afeta o polso, não te pode meter estes colpi. Tieni, a barriga e te ne vai, girando, apri, esci da lá, pichi, vai, vai, forza, 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 quero, pravio, viva, 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 Vem com a volta! Vai, Vicky! Força o campo! Eccola! Força! Ancora, Vicky! Direto, 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 direto sinistro! Via! Via da lá! Via da lá! Un minuto! Via da lá! Força, força! Força! Dai, dai, dai! Força! Força! Prendiamo pure a gamba destra! Vicky! Dai, Vicky! One minute! ... 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 Força, força, ginocchio, 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 sulle gambe, vai che é scoppiata, força. Gira, 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 vale, 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 vale. . Jum uma viracuína! Pera-dua! Vai vir! Vai virar! E aí Mais um pouco assim, né? Vamos, você está indo assim. Forza, vieni lá! Força, força! Força, ancora! São 15 minutos de parirete. Força! Aplausos 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 Aplausos